Demônio disfarçado Essa é a ilha nele? É, aproximadamente 100 quilômetros de ônibus Vocês estão fazendo uma decisão de verdade Por que é que o coração e o sangue e o sangue Isso tudo o que você pode fazer É porque você pode ver Mas eu vou avar Pois é, isso é porque você pode ver E por isso que você pode ver No final do que você pode ver Esse é o meu amigo Agora o próximo A partir do que O que você pode ver A partir do que você pode ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir. 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 Nossa, quanta tomada perto da cama. É o paraíso? 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 Não é minha? É o paraíso? Ainda está viva. Mas pronto começar, né, então. Ai, sabe. Quando achamos a Kani e a Lani, eu pensei que tudo estava resolvido, mas acabaram a nossa alegria. Não consigo parar de pensar no Hanawa-san e no Wong. Esse tempo todo a gente estava só fazendo o jogo deles. Esses dias eu estava streamando no YouTube, vai ser live só de GTA, que vai ser muito stream. Então, é que como esse aqui é série, tá ligado, e eu comecei em vídeo, eu ainda não sei deixar a continuação em live, tá ligado. Aí eu acho que eu quero começar uma série em live, pra ver como que vai ser, tá ligado. Algum jogo, não sei se eu começo no Final Fantasy ou um depois dele, tá ligado. Que aí é foda. Eu não sei, tipo, eu descobri com a live do GTA que não dá pra editar. A live, se ela tiver mais de 6 horas, aí a live teve mais de 6 horas, já foi o negócio, né. Que daria problema. Não dá pra cortar as partes lá no próprio editor do YouTube, que é uma porcaria que é o editor, mas, enfim. Botei umas pessoas pra rastrear os Barracuda e os Guns... 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 Guns. Os Guns e Roses, né. Com sorte, alguém consegue descobrir algo sobre a garota. Bom. Vá pra fora. Caralho, já foi expulso. Ó. Vá pra fora. Ainda não foi prass viçapas. Eu tenho continuado. Eu and Iwan já morreram, sem derrubar... Ah! Mas entendo, Numa, Kasuga, acho que tem muita coisa que ele diz. Tu meia a falar? Eu já disse em Adachi antes... Em sala de sals, você sabe que não tem qualquer outro, cara. No meu quarto, você ainda está aqui. Tá bom no jogo, gente. 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 Tá bom no jogo. Será que ela tá de boa no barco lá, né? Tá bom. Tá bom no jogo, gente. Tá bom no jogo, gente. Tá bom. Tá bom. Tá bom no jogo, gente. Tá bom, gente. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai acabar preso, tá ligado? Ai, ai. Ai, ai. O que você está olhando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é o box lixo e chuli ai ai é verdade né no karaokê sem a que torcer é triste né mas dá para cantar aquela música nova do do iti bão acho que eu não tinha gostado muito mas até que tá querendo do lado cantar de novo velho você acha ela legal véi conforme a gente vai jogando mais ela gostado muito não o homem não zerou ainda véi até o faço que já zerou é todos são contato o se e ok e enfim ai ohl o esse aqui a gente já pegou, né? Nossa! Esqueci. Fiquei apertando aqui, tá? Ai, ai. Já era, né? Isso aqui. Calma, né? Se tivesse um hambúrguer ali, né? Esqueci, mano. Como funciona esse negócio? Apertei ali sem querer, velho. E aí, como está lá? Cadê? Onde que era o objetivo? Nossa, tá. Vamos jupar, caralho. Acho que eu vou ali no canal o quê, velho? Vamos lá. Pelo menos é aquela musiquinha do Ichiban lá, velho. Queria ouvir ela de novo. Vamos ver pra gente conversar com o Tomizawa, velho. Vamos lá. Então essa aqui é engraçadinha, né? Ó, caralho. Ó, caralho. Ó, caralho. Na verdade, essa música é bem legal, velho. Sempre peguei. Primeira vez eu não gostei muito, não, velho. O que eu não gostei? O que eu não gostei? É bem legal, acho que eu não gostei do começo, só. O que é isso? 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 é basicamente para encontrar pessoas é bom e depositar o dinheiro na gente e aí é verdade é tipo isso também só às vezes vai lá para tomar umas bebidinha ficar cantando pessoal e tem adolescente que usa por outras paradas aí né segundo eu já fiquei sabendo ó o supremo em equipe essência da amizade isso aqui é outro né E aí E aí eu já tinha usado já foi quer dizer não tinha usado não tinha usado não já tinha usado assim só faltar o adate já tinha usado assim a data ainda não tá no bagulho da amizade na forma como que ele não tá cara tá ligado o cara já tem amizade do outro jogo já tinha que tá né vou tá lá aqui ó ó e agora esqueci que eu tava faltando gente né ó e eu não sei lá lhe ver e acabar lá com isso aqui a essência do evitamento mas que é que ainda não não tem o segundo né era conquistou e só a turma né velho E aí E aí E aí e o mesmo inimigo no chão não causando dano adicional se ele tiver sofrido desvantagem ali sofreu desvantagem né tá bom então tem uma luta ali ó ó e e aí e aí sim vai e aí 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 e nem deu pra usar os golpes do lado da galera lá né hoje eu tô falando a hora da hora eu não sei que o que eu tô triste E aí e aí e eu não tenho né projeto faz parte da vou usar o super Tentei o perfeito Consegui o pior possível Humilde Humilde Tinha que pegar aquele vídeo lá Do parabéns né mano Pô nem gravei Queria gravar a parte lá Postar em algum lugar Não lembro quando que aconteceu Tinha cloreto de sódio Na caixa Tinha que pegar aquele vídeo lá E aí Obrigado por assistir 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 Até o Tomizawa Pô, até o Tomizawa já quer resgatar ela agora? Vai ficar tudo bem gente, eu acho Hey, é o Kasuga O que você está fazendo aqui? É o que? É o que? O que? O que é bom? A bola está naquele cara! Ei, rapazes, parece que temos um novo bago de pão. A bola está naquele cara! O que? A bola está naquele cara! A bola está naquele cara! Peço! A bola está naquele cara! Você acha que eu sou pôr? A bola está naquele cara! Eu vou pegar um cara! Eu quero pegar um cara! O que? A bola está naquele cara! O que é isso? O que é isso? Resistência? Certo? Ok. Vamos! Vamos! Resistência? Certo? Não, espera aí... Isso aqui é a área... O que é isso? O que é isso? Não! Podia ter morrido, né? O que é isso? Ah, atropelado aí, ó... Caraca, velho... Nossa! Quanto dinheiro? Agora, vamos lá! Um... Mais um monte de trocação... Mas ele fica muito... Mais um monte de trocação... Quanto dinheiro... Deixar... Um... Estimulado... Um... O que é isso? Um... Um... Tum mittcam Olha o Rapado, olha lá Associa Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá E aí E aí E aí E aí Sorte E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí Inscreva-se! Não vai ficar em casa! O que é isso, cara? É o meu lugar! O que é isso? É isso aí! Não tem ninguém fraco para bateria. Isso aí é o que eu tenho! É o que você quiser! É o que eu tenho! 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 Eu vou pegar esses 3 aqui. Eu vim aqui e vai pegar esses 4. Quando eu vou pegar isso? Eu vou pegar isso! Eu vou pegar esse 3 aqui. Eu vou pegar esse 3. Eu vou pegar esse 3 aqui. Eu vou pegar esse 3 aqui. Eu vou pegar esse 3 aqui. E aí o ataque conseguiu ali ó mas um ataque pica para nós ou não era no 24 né você já tinha e rapaz E aí a suja aí na casa da tá aí está mundo lá de pé entendi pô aroca do que ele é né a moça e já tá não nada da tem a que eu sou o que já né ah na de sua meにならないかもしれないけど no tokkri cima to se achatáから anta da지가 donna nisso e da até zenzen mania na carta anda é sete que eu cheguei, foi um descanso. Só que eu já me engano, porque eu não posso me encherrar em um lugar. Eu e o Kassu Kassu, é um pouco de verdade. Eu não posso ficar aqui. o que eu estou com certeza Onde está o mar? Eu não pensei que eu não estou. Entendi, entendi. Bem, eu vou ficar tranquilo. Eu quero falar, mas... Chitose, por que eu estou aqui? Eu coloquei um gás de GPS. Quando você veio para o Seif House... Eu não me lembro. Você disse que eu era um gás? Você é uma garota. Você é um gás. Você é um gás. Você é um gás. Você é um gás. Eu tenho que ter cuidado para o Seif House. Eu não quero falar. Então, eu vou perguntar para o Seif House. Eu vou perguntar para o Seif House. Onde está o Lani? Foi blij. Mas, foi para o Seif House. Oh! O quê? O que? Nossa, pera! Vamos, um pouco. Você está tranquilo? Você tem um pouco de medo. Espere, vou descober. Me perdoe. Me perdoe. Não me perdoe. Eu não estou. O que? Não me perdoe. Não me perdoe. Não. Não. Se você não se perdoe, chito-sama. Se você ver com a sua mãe, você vai derrubar. Não. Não se perdoe. Não. Chito-sama. Grãi O que é isso? Por favor! Sim, por favor. Tudo bem, né? Se você quiser, você não pode me perguntar. Se você quiser, você pode me descer. Se você quiser, você pode me descer. Sim. Ok. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho nada. Gostei, gostei. O que vocês acharam, gente? Outro é mais estiloso, né? Não ficou ruim, não. Melhor que aquele cabelo grande, ali. Olha o isado lá, ficou esquisito aquele. Combinou com a roupa que ela tá, velho. Isso sim, mas... Vamos lá! Capitão, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! Não, não! E aí tá aqui então um inimigo e tem um forte aqui sobressai não né vou deixar para depois o pãozinho pãozinho E aí E aí Cara esse aqui eu usei que remove as paradas do inimigo oh não usei não pô Olha lá! Vá longe de mim! Vai dar uma sugada! Que isso! Ah, é! Ah! Ah! Caralho, que viagem! Nossa, só isso! Que bosta! Ai, ai, ai! Pô, ainda não tem do It, né, velho? Meu Deus! Beleza! Vá longe! Que cheio! É a minha vez, né? Tá, ele é fraco contra-choque, né? Tem esse, aquele ali? Vamos lá! Que cheio! Que cheio! Que cheio! Vamos lá! Vamos lá! Que cheio! Vá longe! Vamos lá! Vamos lá! Ae, o Ichi agora vai ganhar o especial dele. Essência do Sengoku. O que é isso? Não, não, não... Espera! Lani! Você vai ganhar o Lani? Você vai ganhar o Lani? É isso aí. Eu sou meio que o Lani, mas não vou te dar o Lani? o que é isso que ele vai a 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 O que é isso? Não, 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 não. e aí ou são Ah, pegadinha do malandro. Ah, pegadinha. Ah, pegadinha do malandro. Nossa, que cara cuzão, velho, na moral. Rapaz. Ah, pegadinha do malandro. Ah, pegadinha do malandro. Ah, pegadinha do malandro. Nossa, é verdade, essa parte dela ser da Tatara, velho. Isso aqui é o pior, né? Nossa senhora. Ah, eu jogava novelinha. Ah, o que? Sim. No ano passado, eu estava fazendo uma série de conversas. Ligava um Free Fire. Segura ali. O que é isso? 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 Cara, tá perdoadíssima, velho. Não tá não, gente. Pra mim tá 100%. 100%. Hum. Cês lembram que o Namba também traiu a gente. Tá perdoada. Hum. 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 Eu que estou me desculpando. Mas... Né? 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 Hum. Obrigado. ICHIBA. Né? É. Né? 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 Ae! Ela voltou! Tchum, Asia Mar Então, espero que a Lani foi... Será que a Lani foi levada pra ilha nele? Pô, pior que com essa roupa aí não ficou legal não, com esse cabelo aí O outro era mais legal, né, com essa roupa aí, especificamente O mais provável, claro que ninguém sabe onde fica A gente ainda não perguntou pra uma pessoa A Kanesã, vamos falar com ela Essa não é a Mai, né Pô, os caras não mataram ela, né A Kanesã, no caso, né Pô, coitada, velho O verdadeiro vilão é esse Age aí, gente Perdoa, hashtag perdoa a Tito Caralho, tô num lugar muito perigoso aqui, velho Na moral Aqui tava... Ué Eu não lembro que level que era lá, gente Mas Vamos lá perguntar então, falar com a Kanesã Aqui, esse lugar aqui tá perigoso, né Eu tirei a cana, ô Hans Eu vou botar mais hoje não Hum... 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 K秒, por uma semaine A K秒 que teve um problema, né A Querida derrubada A Pra туда saiu amavillado Paraiénsla傾ira... Hum... Se prepara para a briga, né? Cara, acho que eu vou fazer a dungeon lá, gente. Para ver se a gente ganha alguma arminha legal. Fora! O negócio ferrou. O negócio ferrou. Mas antes... Não resolve ali, velho. Já perdoaram, tipo assim. Olha lá, estou quase pegando o Interacto 5 para pegar a nova parada lá. Ela começou até que bem, né? Denunciando coisas que a mídia tradicional não denunciava, cara. Mas aí, o Edge corrompeu ali. Só quis fazer crescer o canal dela para depois ferrar com os ex Yakuza lá, velho. Tá ligado? Ela foi totalmente usada, velho. Eu também não lembro o que o Namba fez, não. Falei o que ele traiu, mas foi também esse esquema, né? Meio que, ah, não tem escolha, né? Acontece, né? Acontece. É, acho que foi para alguma coisa lá do irmão dele, né? Você vai lá, homem, meu irmão. Mas, não, não tem escolha. Mas, não, não tem escolha. É o meu direito. Ah, não. Imagina se a família dela descobre que ela que denunciou eles, velho. Pense. Vamos. Vamos lá! Não, não! Não era pra gente atirar mais desses caras aí, não? Caraca! Vamos lá! Vamos lá! Não, não é isso no Japão, mas... Cara, sei lá, eu acho que... Pensa só no poder, velho. Podia acabar com a vida dela. Vou usar o poder do Ichi. A gente tá batendo mais nesses caras aí, né? Vamos melhorar isso aí. Como é que nem aqueles perfis, né, de fofoca Começou uma coisinha inocente, né, de fofoquinha E olha aí, hoje em dia Destrói vida das pessoas, literalmente É a área de inimigos, mas vai só ir Caralho, velho Que foda Vamos um Dime Over Caralho, esse brinquedo se lascou, hein Só isso Caralho, não tira dano Aqui ó, vamos ver esse aqui também E rapaz Nossa, pior que machucou o braço da Dati também, né Vamos fazer isso Caralho, mano, mal com forte a prela, velho Não tô vendo nada Só tem esse de fofo Só tem esse de fofo Combina o top, né, de jogar gasolina e depois tacar fogo Ai, ai Rapaz Deu trabalho, hein Isso aqui eu não tenho, né, pelo jeito Vou tentar, dessa vez vou capturar, hein Vamos lá E virar o nosso amiguinho MC brinquedinho Aê, pô Nossa, agora que eu vi Tem o negócio do Arevia ali, pendurando o pescoço Olha lá, é prata, velho Cara é bom, cara é bom Ah, dá pra conversar com a Dati, não resolve, mano Finalmente Pô, vou conversar com ele, velho Pra ver se ele entra pro grupo Lá pro bagulho de bater nos inimigos Junto Vou começar Aê, o, este pyro Aê, a----- Os electra ja Ah, estou preso Vou a receber No sound Ils, por si Tchau, tchau. Tá no estilo Kirill. Mete o mesmo corte que eu. Cara, queria ver, velho. Poxa, bróderagem. 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 Se você gostar, você gostar de me ajudar a 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 me E aí E aí E aí E aí E aí o que é o contexto do clipe hoje como assim é porque eu ter colocado ele agora eu vou fazer aqui um conversar bastante com ela e ela fala mais da família doida da tia oi 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 eu vou fazer aqui Eu falava que eu estava dizendo que eu não tinha nada, mas... Isso... Eu deveria agradecer a gente com o amor de você, né? É um grande coisa, né? Como eu sou o professor, né? Então, se você vê uma vez, se você vê uma boa face, não é? Mas... Se você virar a frente, você pode se encontrar várias coisas. Gia é muito bom, então... E se eu sentir alguma coisa estranha, Gia é a sua forma. Eu acho que ela vai anunciar logo em casa, né? Ou seja, se eu fizer, Gia não tem nada a ver com a Gia. O velhinho que treinava ela, né? Sem te incluir no grupo. Ahahahah. Se você quiser ir para a parte de nós. Se você quiser falar, você pode me dar um pouco de Mikasa. E aí 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 E aí